Algo comum nas eleições são as campanhas para convencer os eleitores sobre qual o melhor candidato a ser escolhido nas urnas. Incomum é quando não existe uma disputa. É interessante essa parte, né? Como é o caso de Alpercata, por exemplo, onde os eleitores não tiveram outra opção no pleito, porque Rafael França, que é o atual prefeito, né? Ele foi o único candidato à administração municipal. Vamos ver aqui esse fato curioso. Balança. A Alpercata, cidade no Vale do Rio Doce, esperava por 6.399 eleitores. Milhares de pessoas marcaram presença nas sessões eleitorais nesse domingo. Havia um certo movimento do lado de fora dos colégios, mas na parte de dentro da escola estadual, Terezinha Pinto, que esperava por aproximadamente 2.700 eleitores, e da escola municipal Quitéria Maria Martins, que aguardava quase 1.200 eleitores, nem havia filas. Em 41 cidades mineiras, os eleitores não tiveram o trabalho de escolherem quem votar para prefeito da cidade. E Alpercata é uma dessas cidades. De acordo com a justiça eleitoral, um candidato único em uma eleição é eleito desde que ele tenha apenas um voto. Isso porque a legislação não condiciona a validade de uma eleição ao número de votos válidos registrados. Para a nossa cidade, né, a eleição desse ano é uma novidade, né, por termos apenas um candidato a prefeito, em meio a poucas cidades que estão por aí passando pela mesma situação, né, e é isso aí. Você já viu alguma vez a ocasião de ter somente um candidato a prefeito? Nunca vi. Primeira vez que eu estou vendo é agora. É bom, porque se não fosse teria rival, né, nem teve rival porque não teve chance, né. Nós não tivemos nem concorrente. Porque o prefeito, ele trabalha em prol, né, do município, da nossa cidade. Tá aí, né, pra todo mundo ver as obras concluídas, tanto na saúde, em qualquer outra área. A disputa mesmo foi para as nove cadeiras do poder legislativo. Os eleitores tiveram que escolher um entre os 49 candidatos a vereador. Hoje eu estou apoiando a candidata, aquela é guerreira, a gente, né, tem trabalhado aí em prol, né, da cidade, do município. A gente conta, né, com a vitória, se Deus quiser, a gente está aguardando aí seis horas. Vamos ver o vereador, né, o meu vereador que eu escolhi, né, vamos ver se vai ganhar, né, estou torcendo, né. Os eleitos nesse domingo serão empossados na 16ª Legislatura do município de Alpercata. Outro destaque na cidade é a limpeza nas ruas, que diferente de outros municípios, estavam sem pofletos de propaganda política. Aqui sempre as ruas, eles procuram manter as ruas sempre limpas. Em Aranova, distrito de Alpercata, o único colégio eleitoral esperava por pouco mais de 1.500 eleitores. Os portões foram fechados pontualmente às 5 da tarde. E do lado de fora, os moradores se juntaram para acompanharem o resultado. Aqui tem essa tradição de sempre que acontecem as eleições, é a cidade pequena, né, toda a população se junta para saber o resultado, para saber se o seu candidato foi eleito, é muita emoção. Esse ano, nós temos apenas um candidato a prefeito, mesmo assim, dá todo mundo ansioso, é um prefeito que é muito bem querido na cidade, né, que fez um bom trabalho. Então, isso aí não importa para a população em relação a ele estar eleito, mesmo que fosse com voto só. Nós todos temos que votar e nós temos que esperar algo do nosso país.